Você vai sair daqui glorioso, levanta a sua roupa assim Entre a Chica, vai estremecer com o rei de Deus E quero convidar Hoje este lugar vai estremecer É a glória e briga de azul Te dão a glória e poder Porque o rei de vocês aqui chegou Pra queimar Pra fazer você meu irmão É o Senhor Pra fazer você meu irmão É o Senhor Amém. 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 Amém.